Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma historinha aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, porque eu sei que você vai gostar. Veja a nossa playlist que tá aqui embaixo no box de informação. Você vai fazer uma verdadeira série, gente. Maratonar mesmo. E se inscreve no canal, né? Muito importante você se inscrever aqui para que você receba os próximos vídeos. Bom, quer mandar sua história? O e-mail tá passando aí embaixo e também tem no box de informação. E vá lá conhecer o nosso canal Mundo da Dani. Lá, gente, nós temos histórias. Eu ainda não tenho uma programação fixa como aqui no Dani Delanos, que é de segunda a sexta lá, não. Mas eu tô tentando colocar vídeos lá nos finais de semana, mas esporadicamente a gente vai ter vídeo lá. São situações do dia a dia que as meninas pedem para eu opinar. Então, bora lá que tem muita situação Rivotril também. O link tá aqui embaixo no box de informação. Bom, vamos lá à história de hoje. Dani, meu nome é Alice, tenho 29 anos, sou fã. Escuto suas histórias todo dia, desde a caminhada da manhã. E durante o dia eu fico caçando histórias suas no YouTube pra escutar. Então, Alice, vai na playlist aí que tá aqui embaixo, que aí você já vai, ó, na ordem certinha. Tem mil vídeos lá, tá? Dani, eu sou de uma família simples. Desde pequena moramos com a minha mãe e com a minha avó. Tenho uma irmã. Minha avó veio a falecer quando eu tinha 14 anos. Foi difícil, pois minha avó mantinha a casa. Foi uma época complicada, mas passamos. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente passou um pouco de dificuldade. Pois minha mãe é depressiva, então sofremos muito. Minha irmã é dois anos mais velha que eu. O tempo passou. E aos 15 anos eu estava trabalhando na roça. E minha irmã foi trabalhar na casa de uma família. Comentando onde eu trabalhava, ela conseguia um emprego pra mim no comércio. E aos 16 anos eu estava com o meu primeiro registro em carteira. Bom, aquilo foi uma felicidade pra mim. E eu fiquei naquele emprego por 4 anos. Dani, muitas pessoas desdenhavam, falavam que eu não ia dar conta. Eu entrava no serviço às 6 da manhã. Eu era da gandaia, sabe? Eu gostava muito de baile. Todo final de semana eu saía com as minhas amigas. Mas eu sempre tive muita responsabilidade. Eu nunca faltei ao serviço. Aliás, eu acho que eu faltei uma vez. Porque tinha um rodeio na cidade. E eu lembro que eu bebi demais no primeiro dia. Mas eu sempre fui muito responsável. Bom, no meu serviço eu conheci muitas pessoas. Que foram pessoas que me ajudaram muito na minha vida. E eu também conheci... Ela disse que conheceu pessoas que foram como anjos pra ela, né? Que fizeram realmente diferença na vida dela. E numa dessas pessoas, ela conheceu uma que eles começaram a sair juntos para baile. E ela sempre me falava o seguinte. Alice, você deve estudar. Essa pessoa me incentivou muito. Aliás, chegou um dia que ela disse... Hoje estão fazendo matrícula. Vamos, vou fazer a sua. E pagar pra você os primeiros meses pra você estudar. Então, assim, eu fui me aventurar num curso técnico. Nessa época, eu conheci meu primeiro namorado. Começamos a namorar. Ele era uma pessoa boa. Mas totalmente oposto de mim. Ele era caseiro. Mas gostava de tomar uma cervejinha. Mas em casa. Já eu não. Eu gostava de sair, beber. Saí com os meus amigos. Então, eu comecei a estudar. E minha cabeça virou de ponta cabeça. Sabe? Eu ali comecei a ver um mundo bem diferente. E quando ela começou a estudar, ela falou que novos horizontes pra ela também se abriram. E ela começou a ver que o namorado dela não fazia mais parte desse mundo que ela estava querendo. Então, ela começou a achar que não o amava mais. Mas ela foi levando. Daí no dia, eu fui num evento onde eu trabalhava. Então, eu conheci um homem que estava precisando de funcionária para a empresa dele. E era na área que eu estava estudando. E fui eu lá me aventurar. O emprego era na cidade vizinha. Meu namorado não gostou nada daquilo. Mas ele sabia que eu não ia mudar de opinião. Eu acordava às cinco da manhã e chegava em casa meia-noite. Nessa época, meu namorado estava ficando mais em casa. Na minha casa do que na casa dele. Mas a minha vida era uma correria. Eu fiquei com ele um ano e vi que eu não estava feliz. Então, resolvi que a gente terminasse. Bom, lembrando aqui que a minha sogra, a mãe dele, era uma cascavel. E a gente não se dava bem. Ela fazia ele de gato e sapato. Mas, enfim. Faltando uma semana para completar o ano de namoro. Chamei ele e falei que não dava mais. Que eu não estava feliz. E assim terminamos. Eu chorei, sabe, gente? Porque eu estava com medo de estar fazendo a escolha errada. Mas passou o tempo e eu vi que tinha sido a melhor escolha que eu fiz. Ele era uma pessoa muito boa. Mas não era o meu tipo. Dani, depois daqui, foquei mais ainda nos meus estudos. E resolvi fazer mais um curso. Eu estudava de segunda a sexta. E aos sábados, eu ia começar outro curso. Eu saía aos sábados de casa às seis da manhã. E chegava às oito da noite. Mas eu estava feliz. Foi muito bom. Eu conheci muitas pessoas nessa época. Nesse curso, aos sábados, eu fiz amizade com uma professora. E comecei a ficar na casa dela. Saímos para a balada. Eu amava. No final de 2014, meu curso acabou. Me formei. E ainda continuava naquela empresa que eu estava. E lá, eles eram muito bons para mim. Lá, eu consegui tirar minha carteira de motorista. Eu ia fazer as aulas no horário de serviço. E eles não descontavam sequer um centavo do meu salário. No ano seguinte, eu e minha irmã, viajamos bastante. Aproveitei muito com ela. Fomos em vários lugares. Fizemos muitas aventuras. Acho que todas elas eu levei para o meu coração. E vou me lembrar para sempre. Bom, então foi aí que eu conheci um homem lindo pelo Facebook. Ele morava a 700 quilômetros da minha cidade. Conversávamos todos os dias. Mas acredito que ele falava com várias mulheres. Pois ele era muito bonito. E o Face era cheio de mulheres. Um tempo depois, ele sumiu. Se casou e acabou nos afastando. Eu aproveitei muito a minha vida. E no começo de 2016, quem reaparece? O cara que tinha sumido do mapa. O lindão casado. Dani, eu cheguei de uma viagem de 10 dias. Eu estava exausta. Eu vi que havia a chamada perdida no meu celular. E era um número estranho. Logo ligou novamente. Eu atendi. E era esse homem. Ele disse. Estou indo te ver. Falei. Como assim? Ele disse. Você não quer? Eu disse. E sua mulher? Ele falou. Nós terminamos. Ele disse que estava indo. E eu, sem saber o que falar, disse. Então, venha. Mas, passou um tempo. Ele estava cansado. E mandei uma mensagem para ele. E falei. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir se ver. Acho melhor deixar para a próxima semana. E ele falou. Não. Eu já estou no meio do caminho. Estou indo. E eu fiquei com medo. Sabe? Ele chegou na minha cidade. Era quase meia noite. Me mandou uma mensagem. Falando que estava chegando. Meu coração gelou. Mandei uma mensagem para uma amiga. Que estava indo vê-lo. Passei o número dele. Caso alguma coisa acontecesse. E nem contei para minha irmã. Porque ela ia ficar louca. Mas, fui ao encontro dele. A hora que eu vi. Ele estava numa pracinha. Me esperando. Avistei. E vi que tinha uma viatura de polícia. Junto a ele. Eu não sabia se passava reto. Ou se parava. Mas, fui ao encontro dele. E, ele disse. A PM. Ah, ele disse que a PM tinha parado ele. Pois, ele tinha passado em alta velocidade. Perto da delegacia. Enfim, dormimos no hotel. No dia seguinte. Voltamos à minha cidade. Onde, pegamos um chalé. Para dormir na noite. Foi um sonho. Eu estava nas nuvens. Ficamos três dias juntos. Depois, ele disse que voltaria. Para me buscar. E a gente viajar. E ele sumiu. Bom, tinha uma festa na minha cidade. Eu toda desiludida com ele. E foi aí que eu conheci meu atual marido. Com quem eu estou há cinco anos. Dani, começamos a ficar. E não nos desgrudamos mais. Ele é um ótimo marido. Depois de dois anos. Realizei meu sonho de ser mãe. A vida toda. Eu sempre quis ter uma filha. E Deus me presenteou como uma princesa. Eu falo para o meu marido que ele me deu o melhor presente do mundo. Bom, eu já vi, Dani, histórias que devemos sim escolher o pai dos nossos filhos. E eu fiz a escolha certa, sabe? Tenho certeza que ainda vou crescer muito ao lado do meu marido. Muitas pessoas duvidaram por eu ser uma menina de uma família simples. Nem meu pai eu conheço. Nem faço questão. Minha mãe, ela é minha rainha. Ela sempre me pediu uma neta. E eu dei a minha mãe o presente que ela sempre me pediu. Minha mãe me ajuda em o que ela pode. Eu a amo muito. Minha irmã é meu braço direito. Quando eu tive minha filha, ela me ajudou em todos os momentos. Minha filha é a paixão da vida dela. Ela não sabe o que faz para minha filha. Sou muito grata. Pois eu não sei o que seria de mim sem elas ao meu lado. Meu esposo é um cara maravilhoso. Uma índole boa. Um coração de ouro. Esqueci de falar que antes dele havia um senhor que me falava. Você vai arrumar um homem muito bom na sua vida. E eu sempre acreditei naquilo. Bom, depois que eu tive a minha filha, resolvemos que eu não voltaria ao trabalho. Pois não compensaria. Mas eu mantenho um contato até hoje com meus patrões. Sou muito grata a eles. Então é isso. A vida sempre foi uma caixinha de surpresas. E eu nunca imaginei que teria o que eu tenho hoje. Sou muito grata a Deus. Alice, obrigada por mandar a sua história. É uma história relativamente sem grandes acontecimentos, como a gente fala aqui no canal. Mas eu acho que toda história, até histórias mais normais, elas devem ser lidas. Para vocês verem também que existem vidas normais. A gente não tem que só sofrer só isso, só aquilo. As coisas acontecem para todo mundo. Gostei muito quando a sua amiga te incentiva a estudar. Eu acho que... Sempre vou falar isso no canal. Acho que os estudos abrem portas. Sim, tá? É algo que ninguém nunca vai tirar de você. A experiência que você tem. O que você aprendeu. Então, aprendizado sempre é bom. Bom, você fala aqui desse cara. Eu quis destacar aqui o perigo também que você corre ali, né? Você conhece um cara, um cara muito bonito. Você já tinha... Ele já tinha dado, né? Você já tinha visto que o Facebook dele era cheio de mulheres. O cara era casado, conversava com várias mulheres. Aí, depois de um tempo, o cara aparece, quer te ver. Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim, sabe? Mas eu acho que isso seria o tipo de coisa, gente, que a gente pode evitar. Primeiro, o cara some meses, depois vem uma mensagem, aí tô indo aí te ver. Eu, hein? Sai fora, sabe? As coisas, gente, não tem que ser na hora que as pessoas querem, não. Tem que ser na hora também que vocês querem, né? Então, não existe isso. Ah, tô indo aí te ver. Não, eu já peguei o carro, tô no meio do caminho. Não tem essa, tá? Eu quis falar essa história até pra abrir esse parêntese aqui pra vocês. Porque já conheço outras meninas que é tudo na hora que os caras querem. E, com certeza, esse cara aqui continuava casado. Óbvio, né? Deve ter dado uma desculpa e esfarrapada lá pra mulher dele. Então, devia ficar aí procurando mulher pra ir lá, né? Se divertir e depois voltar pra casa. Então, fora que o perigo, né, gente? Você não conhece o cara, você não sabe de onde esse cara vem. A gente tem visto cada crime horríveis hoje em dia acontecendo. As pessoas estão cada vez, sei lá, mais malucas. Então, muito cuidado na hora de marcar um encontro com uma pessoa que você nunca viu na vida. Um cara que chega meia-noite na sua cidade, né? Se for pra marcar, marque cedo em lugares com bastante movimento. Conheça a pessoa primeiro, antes de, sabe, já sair com ela, assim. Sei lá. Eu fico muito bolada com esse tipo de coisa. Aí você fala assim, que vocês devem escolher o pai dos seus filhos. Gente, óbvio, eu acho que a gente tem que escolher, sim, o pai dos nossos filhos. Porque aquela pessoa ali vai ser uma pessoa que você vai ter contato pro resto da sua vida, sabe? Então, se é uma pessoa que você já... Eu vejo muitas mulheres aqui que conhecem um cara, reclamam do cara, já vê que não vai dar certo. Mas elas conseguem arrumar um, dois filhos. Elas já vê que não dá certo lá no início. Aí, ok, já tá com o filho. De repente, né, nem deu tempo de saber ainda que o cara não prestava. Mas aí, vê que o cara não presta, vê que o cara é isso, é aquilo. Não, aí já arruma o segundo filho, né? Então, vocês têm que escolher, sim. Eu acho que a gente tem... Olha, hoje eu tenho essa cabeça, sabe? Você tem que chegar e pensar assim, peraí, meu filho gostaria de ter um pai assim? Esse cara vai ser um bom pai? Se eu faltar, se eu morrer, sei lá, se a gente separar, eu posso confiar no meu filho com esse homem? Então, eu acho que tem que ter mais responsabilidades. A gente tem que pensar, sim, temos que ser mais práticos. Temos que começar a pensar em tudo, né? Fazer as coisas empurrando com a barriga, não. Então, que bom que você pensou também, você viu que o cara era legal. Você decide ter uma filha com ele, você fala que ele é um bom pai. E é isso, sabe? A gente tem que ver nesse cara. Porque o cara, olha só, imagina. Um cara que te faz sofrer. Às vezes, um cara que te humilha. E eu não tô falando, gente, que o cara vai fazer isso todos os dias, tá? Então, por isso que tem muitas mulheres que levam isso por anos. Porque, às vezes, o cara faz um dia, aí uma semana ele tá ao amorzinho, depois ele faz de novo. Mas, o processo do cara é aquele ali, ó. Ele tá sempre ali te criticando, ele tá sempre ali te humilhando, ele tá sempre ali fazendo alguma coisa que você se sente mal, né? Eu teria um filho com esse homem? Não. Imagina você ter que conviver com uma criatura dessa o resto da sua vida. E você acha que ele seria um bom exemplo pro seu filho? É isso que eu quero pro meu filho? Então, a gente tem que começar a ser prático, sabe? Pensar nessas coisas, sim. Nossa, eu gostaria muito que meu filho tivesse um pai assim. Ou então, eu não gostaria que meu filho tivesse um pai assim. Sei lá, adoro esse cara na cama, adoro não sei o quê. Mas, pra ser pai do meu filho, eu acho que ele não serviria. Então, eu acho que vocês têm que começar a ser mais práticos e começar a pensar mais também nesse tipo de situações, tá bom? Beijo, Alice, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!